Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando, gente, mais um vídeo aqui pro canal e eu já vou pedindo que vocês deixem o like aí no comecinho do vídeo, se inscrevam aqui embaixo também, quem ainda não for inscrito, e bora lá pra mais um vídeo! Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vou compartilhar aí com vocês algumas comprinhas que eu fiz pro aniversário de um aninho do meu bebê, que vai ser no tema fazendinha. E, gente, eu comprei muita coisa e, assim, ó, 95% das coisas que eu comprei pro aniversário dele foi pela internet, no site da Shopee e também da Shein. E como são muitas coisas, tem muito link e vai ser bem difícil eu deixar todos os links aqui pra vocês. Então, se tiver alguma coisa que vocês gostem, que vocês queiram o link, é só pedir pra mim aqui nos comentários que eu vou dar um jeito de achar e aí eu coloco pra vocês, tá bom? E é isso, gente, sem mais enrolação, bora lá, eu vou virar aqui a câmera do celular, que fica mais fácil de eu mostrar com mais detalhes as coisas pra vocês. E eu vou começar, então, gente, pelas coisas que eu comprei de comer. Eu comprei na Shopee, da mesma loja, eu comprei várias coisas, ó. Comprei essa caixa aqui grande, com essas nusita, eu não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês, mas esse potinho que vem com creminho, vem com a colherzinha também. E aqui na minha cidade, normalmente, eu encontro só a caixa de um sabor só. E lá nesse vendedor da Shopee, eu encontrei essa caixa, ó, com três sabores diferentes, achei bem legal. Tava procurando aqui pra ver quantos que vem e vem 48. 48 desses creminhos aqui, ó. Vem bastante, dividido em três sabores. Aí, do mesmo vendedor, ó, eu peguei essa caixinha aqui de chiclete. Selecção chiclete, sabor melancia. A caixa veio bem amassadinha, ó, mas não tem problema. Mesmo vendedor também, eu peguei esses tubinhos de bolinha e vende brinde também aliança. Olha que legal, isso lembra muito a minha infância. Vem 50 unidades. Esse chiclete aqui que eu mostrei pra vocês, ó, vem 46 unidades. Peguei também esse pacote aqui de bala, gente. Essa bala aqui é uma delícia, ó. Eu não sei se ela é de caramelo ou se ela é de leite, mas, gente, é tudo de boa. Inclusive, eu já até abri, já comi umas, porque é muito, muito gostosa essas balinhas aqui. Aí, eu peguei essa daqui, ela tem 500 gramas. Também, do mesmo vendedor, esse outro pacote aqui de bala, ó. Essas daqui são de frutas mastigáveis pras crianças e vem vários sabores de frutas. Essa daqui é de 500 gramas também. Já tá aberta, porque eu tirei pra dar pro Pedrinho. E peguei também essas pastilhinhas aqui, gente. Isso daqui também lembra muito a minha fância, ó. Pacotinho com mini pastilhinhas. Vem 5 mini pastilhinhas em cada pacotinho. Isso é muito legal. E vem 240 gramas, ó. E da mesma loja também, esse outro pacote aqui de pirulito, ó. Pirulitos de tutti-frutti. É aqueles em espiral. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Ele é em espiral compridinho. É a coisa mais bonitinha também. E ele vem 300 gramas e foi tudo do mesmo vendedor. Aí eu fiz umas comprinhas também no site da Fini. Que as balas lá estavam muito mais baratas do que nos mercados. Aí eu peguei esse pacotinho aqui, ó. De amoras. Vem a amora vermelha e a amora roxa. Porque como o tema é fazendinha, eu vou usar bastante frutinhas. Aí eu peguei essa daqui de amora. Peguei também de bananas, ó. 250 gramas cada uma. Essa daqui, gente, é de 450 gramas, ó. Mas são chiclés. São chiclés de frutinhos também. São, acho que, quatro tipos de frutinhas diferentes. Olha que legal. Peguei ovinhos também, ó. São ovinhos de dinossauros. Mas vou fingir que são ovos de galinha mesmo, na fazendinha. Vai ficar bem legal também. Essa é de 230 gramas. Ovos fritos também, gente. Olha que demais que eu achei lá no site. Ovos fritos da fazenda, ó. Sabor tutti-frutti. E vem 90 gramas esse pequenininho, ó. Mas vem bastante ovinhos. Peguei também uns pacotes de marshmallow, ó, gente. Peguei esse daqui no desenho de florzinha. Peguei esse daqui no desenho de morango. E peguei esse daqui normal, ó. Que é o estilo americano. Eu achei que esses daqui fossem vir frutinhas pequenas. Mas vieram morangos grandes. E umas florzinhas bem grandes também. Olha o tamanho do meu dedo, ó. Então, não sei se eu vou conseguir usar da forma que eu queria usar. Mas são bem bonitinhos, ó. Mas peguei esses três pacotes aqui de marshmallows. Uma loja aqui da minha cidade também, ó. Comprei algumas coisas. Comprei pacote com várias pipoquinhas. Esse daqui é um pacote. E eu peguei três pacotes, ó. São três pacotes de pipoquinhas. Peguei essas pastilhinhas, ó, de chocolate coloridinha. Pra colocar em algumas lembrancinhas, tubetes. Então, peguei essa colorida. Peguei uma branca. E peguei uma amarela. Aí eu peguei também essa daqui que é diferente, ó. É mais um cereal em bolinhas brancas. Achei mais um pacote aqui, ó, gente. Com pipoquinhas. Então, foram quatro pacotes. Com vários minis pacotinhos de pipoquinhas dentro. Peguei essa corrente aqui de mumu, gente. Ah, isso aqui é muito bom, ó. É uma delícia. E como leite, mumu, né? Doce de leite. Tem tudo a ver também com fazendinha. Eu peguei essa daqui, ó. Vem bastante. Acho que coisa de comer foi isso. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Alguns brinquedinhos que eu peguei também na internet. Gente, peguei essa caixa aqui, ó. Que vem bastante coisa. Vem várias massinhas de modelar, ó. Tem vários e vários pacotinhos. Esse é um kit também que eu peguei na Shopee. Várias massinhas de modelar. Várias bolhas de sabão, ó. Vem duas caixas aqui com bolhas de sabão. Várias cores, ó. Os potinhos de várias cores. E também as forminhas pras massinhas de modelar. Então dá pra botar uma bolinha de sabão, mais um coisinha de massinha de modelar. E mais uma forminha. Então bem legal, gente, esse kit bem completo. Tem mais algumas massinhas de modelar aqui espalhada pela mesa. Mas é um baita de um kit. Comprei também, gente, vários pintinhos. Foi na Shopee também. Esse vendedor aqui da Shopee tinha vários kits com várias quantidades de pintinho. Aí eu peguei um kit com 20 pintinhos, ó. Vem esses pintinhos que eles caminham sozinhos, sabe? Dá a cordinha e eles saem caminhando sozinhos. No caso desse daqui, ó. Ele tem uma nivelinha aqui. Uma coisinha, né? Que a gente gira, gira, gira. Depois ele sai pulando. É a coisa mais bonitinha, ó. Daí eu peguei 20 pintinhos. Porque eu vou fazer uma caixa de adote seu pintinho. Para os convidados, né? As crianças levarem um pintinho pra casa. E eu adorei, gente, essa ideia. Eu achei bem legal. E os pintinhos são assim, ó. Coisa mais fofinha. Peguei também, gente, na Shopee esse kit com vários brinquedinhos, ó. Pra colocar no balão surpresa. Colocar também nas sacolinhas. Vem vários reloginhos, ó. De pulso pras crianças. Vem os piãozinhos também. Várias cores. Vem apito pequenininho, ó. Vem os apitos maiores. Língua de sogra. Vocês chamam também de língua de sogra? Esses negocinhos aqui que a gente assopra. Aviãozinho também pra montar. Dentadura de vampiro. Que as crianças adoram. E ioiô, gente. Olha que bonitinho. Mini ioiôs. Então é um kit bem legal. Kit bem completo. Com várias lembrancinhas, ó. Agora, gente, na Shein, ó. Eu comprei um kit com essas sacolinhas no tema de fazendinha. Vem essa sacolinha aqui no tema da fazendinha mesmo. Vem essa daqui com o porquinho. Vem essa daqui com o cavalo. Vem com a vaca. Vem com a vaca. E a ovelha. A galinha também. Bem legal, ó. Bem completo. Vem com 12 sacolinhas. São sacolinhas quadradinhas, ó. Coisa mais bonitinha. E pra fechar essas sacolinhas, vem os adesivos também. Olha, gente, que graça. Aí abre a sacolinha, coloca o que tem que colocar dentro. Depois só virar pra fechar com o adesivo. Olha que coisa mais bonitinha esse kit. E vem 12 sacolinhas. Comprei lá na Shein. Na Shein também eu peguei alguns balões, ó. Peguei esse daqui no tema de vaquinha. Ele é branco com as manchinhas da vaquinha. E peguei balões de animais também, ó. Esse daqui é um balão de cavalo. Ele fica bem grande. Só que eu não vou abrir agora. Eu vou deixar pra abrir na hora que eu for encher no aniversário. Mas ele fica um cavalo bem grande depois que a gente enche. Esse daqui é uma vaquinha. Também não vai dar pra entender agora com ele fechado. Mas é um balão de vaquinha. Esse daqui, se eu não me engano, é um porquinho. Pela cor dele, eu imagino que seja um porquinho. Não tem nome aqui. E tem mais um balão aqui, gente. Que eu não lembro que bichinho que é. Mas esse aqui é bichinho da fazenda. Aí eu peguei, ó, vários balões que são animaizinhos da fazenda. E na Shein também, ó, eu peguei mais esse outro kit de balão de fazendinha. Ele é um balão liso da cor e só tem um animalzinho, ó. Cada balão tem um animalzinho diferente da fazendinha, ó, desenhado. E eu acho que esse foi o último kit de balão que eu peguei. Na Shein também eu peguei mais uma cartela, ó, de adesivos. Esses daqui eu peguei pra colocar em latinha. Se eu peguei umas latinhas cruas, aí eu vou colocar alguns adesivinhos em cima delas, ó. Se eu não me engano, foi na Shein também que eu peguei esse pacote de guardanapo. É, tem uma de fazendinha, digamos assim. E mais essa fitinha aqui também, ó. Que combina. Não tenho certeza se foi na Shein ou na Shopee, mas se vocês quiserem o link me avisem que eu coloco aí pra vocês. Esse daqui eu vou usar pra colocar numa forminha de bolo de milho, que eu acho que vai ficar bem legal. E esse daqui eu vou cortar pra colocar numa cestinhas de feira. E na Shopee, gente, eu peguei essas duas toras de madeira aqui, ó. Que tem muita cara de fazenda. Que eu vou colocar em cima da mesa com algumas coisinhas em cima. Que quando eu começar a organizar as coisas pro aniversário vocês vão ver, ó. Mas peguei essas duas toras. Se eu não me engano, elas são no tamanho médio. Ou é médio ou até grande, não tenho certeza, ó. Mas, gente, é muito grande. E é real mesmo, ó. É de árvore real. E é muito legal, ó. Combina bastante com o tema de fazendinha. Cheguei na Shopee, ó. Um kit com várias forminhas. Que eu vou fazer bolo de milho, ó, gente. Vou colocar bolo de milho aqui nessas forminhas. Vou deixar nas forminhas mesmo amarrado com aquela fitinha. Que eu acho que vai ficar bem legal, ó. E vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tem doze forminhas, ó. Vai dar pra fazer doze bolinhas. Peguei na Shopee também, ó. Essas forminhas aqui de docinho. É de papelão. E vem vários formatinhos. Vários bichinhos, ó. Da fazendinha ali na frente. E vem junto com esses toppers de docinho, ó. Aí tem a forminha. E os toppersinhos também. Vários bichinhos, ó. Muito bonitinho, gente. Muito legal. E também, da Shopee, eu peguei esses centros de mesa, ó. De casinha, né? De fazendinha. Aí eu vou colocar eles. Vou colocar uma vareta de balão. E um balão de fazendinha. Acho que vai ficar bem legal. Ó, que bonitinho. Peguei também na Shein, essa outra cartela de adesivos. De pintinhas de vaca, né? Nas manchinhas da vaca. Que eu vou fazer umas garrafinhas de leite. E eu vou colocar as pintinhas, ó. Vem bastante, pelo que eu vi. E também, na Shein, umas abelhinhas, ó. Ela já vem com as colinhas. E eu vou colar nos potinhos de mel. Vai ficar bem legal, gente. Olha que bonitinhas. Se eu não me engano, foi na Shein também. Aí, na Shopee, ó. Que eu falei pra vocês que eu vou fazer as cestinhas de feira. Comprei essas cestinhas aqui, ó. Elas estão desmontadas e eu não sei ainda como que monta, ó. Mas eu imagino que seja alguma coisa assim. Ó, montei aqui mais ou menos pra vocês terem uma ideia, ó. E aí fica assim. São cestinhas de feira. E eu vou colocar aquelas frutinhas que eu mostrei pra vocês, né? As balinhas. Acho que vai ficar legal. Não lembro quantas que vem nesse kit. Mas, se vocês quiserem o link também, eu deixo aí pra vocês. E vem várias cestinhas, ó. E essas daqui são as garrafinhas, ó. Que eu falei pra vocês. Que eu vou fingir como se fosse garrafinha de leite. Vou colocar os adesivos de vaquinha. São assim, ó. São bem bonitinhos, transparentes. Com essa tampinha assim de rolha. E tem vários, gente. Esse daqui é um só dos pacotinhos que eu peguei pra mostrar pra vocês. Porque os outros tudo rasgou o pacotinho. E as garrafinhas estão espalhadas dentro de uma sacola. Mas, é assim, ó. Peguei uma solta aqui pra vocês verem melhor. E olha que bonitinha. Muito bonitinha essa garrafinha aqui, olha. Coisa mais fofinha. Aí, eu peguei várias. E esses são os potinhos do mel, ó. Que eu vou colocar a abelhinha que eu falei pra vocês. É bem parecido com o potinho do leite. Só que são bem pequenininhas, ó. E vem as folhinhas também pra tampar. E aí, eu vou colocar a abelhinha em cima da rolinha. Acho que vai ficar bem legal com o mel aqui dentro. Aí, tem os tubetes, ó. Peguei dois pacotinhos pra mostrar pra vocês. Eu peguei na Shopee. Peguei no vermelho e no verde. Ó, que legal. E o verde, eu vou colocar aqueles confetes amarelos. Pra fingir que é milho. Ó, acho que vai ficar bem legal. E tem mais outros pacotes. Eu só peguei dois aqui pra mostrar pra vocês. E além dos tubetes, então, eu peguei latinhas, ó. As latinhas eu peguei na cor vermelha. Esse daqui é um dos pacotinhos. Mas tem mais pacotinho lá também. E elas não tem nada, ó, gente. Não tem desenho, não tem nada. Por isso que eu peguei aqueles visivos da Shein. E a última coisa que eu comprei em site foi esse pacote aqui de palha, ó. Tem um quilo de palha, bem grande. E eu peguei pra colocar dentro da cestinha que eu vou colocar os pintinhos. Aí eu coloco a palha e depois eu coloco os pintinhos na palha, ó. E vou usar em outras coisas também, né? Já que o tema é fazendinha. A palha combina demais. E olha que legal. É bem grandão. Vai dar pra usar muito. E eu comprei algumas coisas aqui na loja de festas da minha cidade. Eu peguei dois pacotinhos de guardanapo. Esse daqui. Que vem sem guardanapos em cada um dos pacotinhos. Peguei três pacotinhos de pratinhos vermelhos. Ó. E três pacotinhos de pratinhos verdes. E cada pacotinho vem dez pratinhos. Copos também. Peguei um no vermelho e um no verde. Cada pacote de copos vem cinquenta unidades. Peguei também um pacotinho de garfinho. Aí eu vou pegar na cor transparente. Que combina com qualquer uma das outras cores. Peguei lá também um balão surpresa, ó. Grandão. Balão aquele que a gente enche. Ele fica enorme. Cheio de doce, de brinquedos. E aí a gente estoura pra criançada pegar, ó. Eu acho muito legal. Peguei um pacotinho de balão rosa. Que daí eu vou fazer uns porquinhos. E um pacotinho de varetinhas, ó. De varetas pra colocar os balões nos centros de mesa. E foi isso, meus amores. Eu acho que eu consegui mostrar tudo pra vocês aqui. O que eu comprei. Muita, muita coisa. E como eu falei, a maioria foi na internet. Então se vocês quiserem link de alguma coisa. Deixa aqui pra mim nos comentários. Que eu arrumo aqui pra vocês. E mando. E é isso, gente. Olha quanta coisa maravilhosa que tem aqui. Então, meus amores. Esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de acompanhar. E que ajude vocês de alguma forma. Que também estão pesquisando sobre comprinhas pra aniversário. E não esqueçam. Se vocês quiserem o link de alguma das coisas que eu mostrei aqui pra vocês. É só pedir pra mim aqui nos comentários que eu vou deixar. Comenta aqui pra mim também o que vocês acharam dessas comprinhas. Uma coisa mais legal do que outra, né, gente? E é isso. Muito obrigada por assistirem mais esse vídeo. Um enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.